O ambientalista Mário Mantovani, diretor de mobilização do SOS Mata Atlântica, disse que a implantação do Cadastro Ambiental Rural em todo o país, previsto pelo novo Código Florestal Brasileiro, é o grande desafio para o ano que vem. O maior problema ambiental brasileiro é fundiário. Então, com o Cadastro Ambiental Rural, nós vamos estar vendo quem é quem hoje na questão das florestais. São mais de 5 milhões de propriedades em todo o Brasil. E a gente quer saber como estão essas propriedades, o que elas têm para proteger, o que tem para desenvolver, como ocupar melhor aqueles 60 milhões de hectares onde tem a agricultura, ou como otimizar os 200 milhões de hectares onde tem a pecuária. E com isso o Brasil continuar sendo a grande potência agrícola e ambiental do planeta. Mário Mantovani destacou a criação de um observatório de ONGs para acompanhar a implantação do novo Código Florestal Brasileiro. E cada uma das organizações com as suas especificidades vão acompanhar nos seus estados, onde elas estão, a implementação desse Cadastro Ambiental Rural. O programa mostra também um projeto de lei do Senado que prevê incentivos para a produção de energia solar em residências. Para incentivar o desenvolvimento desse mercado, o Senado analisa um projeto de lei para isentar do imposto sobre importação os equipamentos e componentes que vêm principalmente de empresas chinesas. Essa importação tem resultado numa trava ao consumidor que pode produzir, ele pode montar esse equipamento na sua casa. Precisamos de diversificar a energia no Brasil. Eu acho que o grande campo hoje é a energia da biomassa, que nós precisamos começar a nos cuidar, a eólica e a solar. Também na edição de outubro do EcoSenado, espaço para a criatividade e o talento do reuso de materiais. Em Planaltina, cidade satélite de Brasília, o serralheiro e artista plástico Salim Abidon inventa objetos e cria formas inusitadas a partir de sucatas. Aqui é um cárter de um motor de um carro, onde fica o reservatório de óleo. Aí daqui eu estou inventando aqui um bicho aqui, pode ser um leão, um cachorro, qualquer coisa. Você usa a solda, também aí usa a lixadeira, é a mesma ferramenta usada na serralheria. O EcoSenado vai ao ar no sábado, às oito da noite, e no domingo, às oito e meia da manhã e às quatro da tarde. Eu sempre gostei, assim, de trabalho manual, assim, fazer algum artesanato, alguma coisa, né? E eu fui juntando pedaços de ferro e foi...